Música Oi Cadê você? Nesse exato momento eu estou na beira de um precipício E eu dei pouquinho um fuzil Eu dei pouquinho um fuzil e uma bala E eu desisto de tudo, tchau Por que? Oh Manda a Loki que eu estou indo aí Por favor, velho Ele está fazendo merda, mano Porque eu não tenho nem carro para ir aí Vermelho? Nossa, mano Meu Deus Meu Deus Eu não tenho carro Eu não tenho carro, mano Gente Ah, não Que ódio, velho Ah Ah Véi Você está de jose aqui mesmo Véi Por que eu sou pobre? Porque ele vai se matar Não vai Gente Eu nunca que vou chegar lá Meu Deus Meu Deus Meu Deus Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Puta que pariu Puta que pariu Nossa Porra, tá de sacanagem Tá de sacanagem, tá de sacanagem Olha lá, não tem nada favorecendo aqui A criança aqui Se eu não esvaiar no meio disso Tipo, de boa, tá ligado Ai Tá de sacanagem Cadê você? Peraí, pai É o que, Kevin? Você tá com ele? Meu Deus, você vai levar ele pra onde? Manda logo Vou levar ele pro... Vou levar ele... Me fala um lugar aí que ninguém vai achar Aí você me pegou, velho Vou levar pro Vanilla Traz meu banco central Meu... Ô, pai Eu tô indo resolver um negócio ali Mas fica de boa Que o... Tá tudo bem, tá? Qualquer coisa eu te ligo Tá bom, então Beijo, pai Vanilla Vanilla Meu louco Já vai levar pro Vanilla Eu vou chegar lá matando os dois Vocês vão ver Véi Eu tô grávida Eu não posso... Eu não podia estar nem pilotando moto Vocês não tem noção Meu Deus, véi Mano RP lindo Gente, isso aqui não é RP Eu juro pra vocês Isso aqui não é RP Tá acontecendo mesmo O Vanilla é onde? Mesmo É pra cá, né? Véi Ele sequestrou Meu Deus Ele sequestrou Meu Deus Meu Deus E aí Salve, gente Bem-vindo Aí o pessoal Que tá chegando agora Gente, onde é que é o Vanilla? Ô, véi Eu virei errado É o seguinte Esse cara aí, véi Pra mim já deu Para, tá louco Ele simplesmente surtou Achou que perdeu tudo Vocês precisam conversar, véi Vocês dois Eu vou ficar bem longe Você quer falar? Você quer falar? Alô Quem que é? Alô Quem que é? É a Cris que tá na voz? Sim Por que? Quem que é? Sendo que eu nem sei Você se encontra Não posso falar Mas quem que é? Quem que pediu pra te ligar? Quem que pediu pra ligar? Você tá? Tô no Vanilla Vanilla Fechou Fala Eu morrendo Contou pra quem? Pra amigo meu Relaxa É meu pai Que tava ligando Que bagu... Calma ele Fala 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 DG Tá o que? Oi? O que? Depois eu te explico Depois eu te explico melhor Pai Tô numa boqueta Aqui Positivo Depois eu te falo Tamo junto É nóis Tá Vamos lá Precisamos colocar um ponto Na mesa E você Não adianta você Sair de cantinho não Porque você É o principal da merda Finge que eu não tô aqui mais Porque agora eu vou te arrumar a mão Correto Você tem um ponto Mas Passo a passo Primeira coisa Ele falou Que quer ser meu brother Só que toda Chance que eu dou Pra confiar ele Pra ele ter meu voto de confiança Ele só faz merda Você só deu uma chance Até agora Agora a segunda Você apontou a arma pra mim Eu dei a arma de Teste pra você Você me rendeu Você apontou a arma pra mim Porque você não contou pra ela Que você tava em cima De um monte vermelho Ajoelhado Querendo Tentar contra Na verdade eu acho que ele não tava Querendo fazer nada Quando ele quase tomou um tiro Ele saiu pulando É Outra coisa Eu não tô da cana na outra Não gostei nada dessa história De vocês dois aí Entendeu? De nós dois? Como assim? Positivo Que é nós dois? Nunca existe nós dois O que vocês estavam conversando mais cedo? Ele veio pedir desculpa Pela brincadeira que ele fez Não tem nada entre eu e o Kian Tá louco? Você? Eu desde o começo Sempre fui fiar a você Agora você Né? Vai Fala grosso comigo Sem eu ter feito nada de errado Aponta a porra de uma arma na minha cara Comigo Grávida Quebra a porra do meu carro Comigo Que é lá Sorte Sorte Que meu pai Foi lá buscar a gente Dentro da água É Tô vendo a minha paciência Seguinte Kian 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 Não tem nem como eu Né? Falar pra você assumir essa bronca aí Tem alguém chegando Ai ó Morrendo Acho que não Acho que é meu pai Acho que é meu pai Meu Deus Volta aqui pra falar com ele Acho que é meu pai Ele tava em trotidão comigo Porque Tava com ele Seu sequestrado Vem elástico Tá Kian Seguinte Então você se Você se arrepende Da brincadeira É muito medroso Mano Mano Eu me arrependo da brincadeira Agora você vai ser homem E vai conversar com a Cris Sobre o que você fez Que até agora Desjogou a culpa em mim Nela Mas não falou nada seu É Não falou nada Certo Bota a mão na cabeça Oxi Não Tô bem Tô bem Meu Deus Oxi Ô gente Tá de bom aqui Véi A gente não sei Oxi Nossa Do mal Nossa O que que esse Nossa Olha o que vocês vão fazer Olha o que vocês vão fazer Eu tô grávida Não Ninguém vai fazer nada Com a grávida não Ô gente Mas a gente tá de boa Moça Relaxa mesmo Ele tá fazendo a gente voltar Entendeu Você foi seu amigo Quando o povo falou que você O povo falou que não tinha Quando não tinha consideração com você Eu fui no cara lá que te Tá ligado Sim, sim Eu sei, eu sei Mas calma, Nick Calma, Nick Vai dar tudo certo, velho Pra mim Ô vida Você quer falar? Você quer falar? Não Vamos seguir Eu quero ver até onde eles vão Eu quero ver Não, não, não Segue aí com o protocolo Eu quero ver até onde vai chegar Vamos Não vai chegar em lugar nenhum Entendeu? Se vocês fizessem alguma coisa com eles Aí o problema era de vocês A vida de vocês estava em risco Mas se vocês não fizeram nada Tá de boa É, até porque ele tá inteiro aqui, né? Sem nenhum machucado Exato, exato É isso aí Não, não, ele tá inteiro Não, não, ele tá inteiro e tá com arma Que não é de duro, né? Igual de vocês, duro Mano, esse daqui é de polícia, tá? Puxa aí, puxa aí, puxa aí Eu fiz o zão que eu desenhei pra você, caralho Não, peraí, agora quem tá duro é você também, né? Porque agora essa arma sua é minha, né? Exato Como é que você ficou com a arma dele? Nossa É de nós Não, tipo assim A gente liga pro cara O cara fala assim Tô sequestrado Tá, o bagulho agora é o seguinte Tudo não passa de uma brincadeirinha É Isso aí é pra você parar de fazer brincadeira Querendo separar ele Porque aquela brincadeira ele foi de mau gosto Isso aí foi pra você aprender A gente tá rodando a cidade inteira faz mais de uma hora tentando achar ele Não, cara, nosso tema é precioso A brincadeira começou com você Falando que ele foi pra uma festa Entendeu? Ele é na praia de nudismo Você não queria casado Ele não deveria nem perder os pés lá Sem a mulher dele Ia tá no erro Inclusive acho que vocês tem que apontar a arma é pro membro de vocês Não, Kian, você tá fazendo essas coisas com a gente Por quê, cara? Sabe o que ele falou? Ele falou que eu tava no Vanilla Eu nunca queria isso Eu sou o filho no próprio pé, velho Só bom, a gente preocupado Ainda pra lá e pra cá Tô louco É isso aí, Kian Que a partir de hoje você não faça esse tipo de brincadeira com a gente Não, velho Agora eu vou te falar, velho Quem perdeu o irmão foi você, velho Eu tô indo agora, velho Eu tô indo Mais nada, cara Pode levar pro coração, mano Vai ficar triste aí, rapaziada Vamos embora Baby, I don't know I don't know I don't know E aí, amigo Cara, eu grávida de moto de farm Vindo atrás de vocês dois Aí, a gente arrasou, né? Você tá correto, mano Você pode me devolver meu fuzil? Que mano? Não, que fuzil? Esse aí que foi na sua mão Achei três Era pra eu estar farmando Era pra eu estar farmando Eu ia ter que entrar na rota de farm Eu te dou... Eu te dou um... Eu te dou um imitar Não tem problema, não Pra mim não serve, velho Eu quero essa aqui Essa aqui tá com cara de serra, pera Tá, eu te dou essa daí também Mas vamos ali Vamos comigo Eu vou te dar com menos bala Mas ó, não fica de mal com a gente não Tá aqui, ó Isso aí foi só Já tô, já tô Vem cá, vem cá Não, não fica não, cara Eu sou sua amiga Que é isso? Era? O que é isso, Kian? Mas eu gostei que você me defendeu Você foi um belo de um amigo Com unhas e dentes Com unhas e dentes Com unhas e dentes Ô, cabelira, cabelira Eu te liguei, safado Ô, cabelira Deixa a minha mulher lá na praça, por favor Em segurança Aí pronto Você sequestrou o Kian Aí sequestrou ela Não Não, eu tô até tensa Com o ombro doente Gente, vocês precisam ver O Kian ficou desesperado Achando que ia morrer E tudo A gente só rindo Tipo assim Vocês são maldosos Mas eu tô te ligando também Mocota, você tava como? Valeu, gente Valeu aí Valeu E aí, gente? Vocês gostaram da resenha? Gente, amei 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 Eu tô orgulhosa, entendeu? Eu estou orgulhosa Tô orgulhosa Deixa eu voltar pra favela Que o pessoal deve estar Tudo preocupado comigo lá, mano Gostei não, mano Oi, gente Vocês amassaram demais, gente Que bom que vocês gostaram Sério Eu achei que ia levar A maior hate Porque, né? Mas Que bom que vocês gostaram, gente Real mesmo Tô muito feliz E é isso, tropa Gente Ai, gente Eu tô muito feliz Sério mesmo Nossa Tudo bonitinho Como a gente planejou Tchau 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 Tchau